Só não compra um roupeiro novo quem não quer, porque olha a quantidade de roupeiros que você encontra aqui na Colchões Brasil em móveis de madeira maciça e continua o festival de roupeiros com preço incrível pra você aproveitar. Como por exemplo, esse roupeiro Seis Portas Ibiza. Ele custava R$ 2,999 e agora, R$ 2,640 ou R$ 12 vezes de R$ 220. E essa exceção de dormir então, Saraiva, pra sua casa de campo, casa de praia pra quem tem pouco espaço, uma cama de casal, duas de solteiro, custava R$ 1.890, agora R$ 1.596 ou R$ 12 vezes de R$ 133. Tudo à pronta entrega, entrega em 24 horas, frete e montagem gratuitos pra São Paulo, pode ligar 5872-3853. Tem uma variedade de colchões pra você aproveitar também em dois endereços. Avenida Elisma, às 869 Capão Redondo, próximo ao metrô Capão. E tem também na estrada de Tapecerica, R$ 3.283 em frente ao terminal Capelinha. É festival de roupeiros, aqui na Colchões Brasil você não pode perder, então corre, hein?